Dia a dia aniversário Hoje eu não quero choro, nem som de melancolia Quero a palavra liberdade, surgindo na voz da alegria Hoje é dia de festa, que todo esse povo sorria Que o mundo cante em seresta, que seja feita folia Vem mais um ano passando, e com ele vamos ir Como folha que passa no vento, com tormento de bala ferindo A palavra de esperança de uma criança sorrindo Rosto intacto e sóbrio, que o tempo não fez ferindo Agora vejo marcas desenhadas no meu rosto Vejo mais solidez no pensamento Vejo o tempo que me deu algum desgosto Mas que também deu tanto contentamento Vou seguindo feliz, nessa estrada de aventura Sigo a voz da calmaria, do vento e da água pura Pela cor do embelezamento, de minhas promessas e juras Hoje só quero a palavra, na voz da democracia Falando de coisas bonitas, numa cor de alegoria Só quero viver nesse dia, que foi jogado ao calendário Quero comemorar sorrindo, o dia lindo do seu aniversário Tupirambá, Bajú, Tupi